E aí, gente? Tudo tranquilo? Olha só, galera, eu quero falar uma coisa primeiro. Deixa eu já falar, minha voz tá meio ruim por causa de uma gripe. Tô avisando isso em todos os vídeos até eu melhorar, tá, galera? Só pra dizer que às vezes eu vou estar meio desanimado, mas é por causa da garganta que eu não posso ficar forçando muito, ok? Bigodinho arrumadinho, só falta cortar o cabelinho, a barbinha tá legal. Bora lá pro vídeo, galera, porque hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês um jogador que criou um vídeo mostrando desde o primeiro mob a ser adicionado no Minecraft em 2009 até hoje, 2022, com a nova atualização do Minecraft. Ele colocou em ordem certinha, cara. Mano, muito louco. E a gente vai ver esse vídeo. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, se você tá meio cansado de Minecraft e tudo mais, e quer ver outros jogos, tem aqui na descrição do vídeo o meu segundo canal chamado Estuque Jogando. Lá eu tô trazendo jogos celulares bem massa pra vocês, caras. Tem uns jogos muito loucos lá, então vai lá assistir que é bem legal, ok? Enfim, bora lá pro vídeo, comenta aqui nos comentários qual é o seu mob preferido dentro do Minecraft. Qual é o meu mob preferido dentro do Minecraft? Cara, eu não sei qual que é o meu mob preferido dentro do Minecraft. Não sei. Não sei mesmo. Talvez a ovelha. Eu gosto muito da ovelha. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito da ovelha. Enfim, bora lá pro vídeo. Comenta aqui nos comentários qual o seu mob preferido. E vamos que vamos. Deixa um like, se inscreve se der vontade. Bora lá. Então, beleza, galera. A gente tá aqui, olha só. Dentro da caverna de lanche de dente. O bioma mais lindo de caverna do Minecraft. Olha isso. Vou tirar uma print, velho. Tirar uma print. Isso aqui é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. É maravilhoso, velho. É maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Olha só que legal. Olha isso. Gente, eu literalmente tirei o Night Vision. Eu vou colocar o Night Vision de novo. Pronto. Cara, isso daqui é muito louco, tá? Isso daqui é muito, muito legal. Esse bioma é muito bonito. Eu vou tirar o Night Vision novamente, porque, cara, dá gosto de ver esse bioma, porque ele é muito bonito. Mas não é sobre isso o vídeo, tá, galera? A gente sabe. Mas é que eu realmente sou muito apaixonado por esse mapa. Esse mapa não, esse bioma do Minecraft. Eu adoro ele, adoro. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar todos os mobs que foram adicionados dentro do Minecraft desde o começo do jogo. Tá, galera? Então, eu vou, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês quantos mobs existem dentro do Minecraft. Lembrando que nem todos os mobs tem spawn, né? Egg spawn, ok? Como, por exemplo, Iron Golem não tem. O Ender Dragon também não tem. Wither Boss também não tem. Qual outro mob que não tem spawn egg, galera? Eu acho que só esses. E... Deve ter mais alguns, tá, galera? Que não tem spawn egg. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, todos que tem spawn egg. Vamos pegar aqui. Olha só. Spawn egg. Todos eles, tá? Spawn. Vou ter que escrever egg. Egg. Pronto, ó. Agora a gente vai contar. Tem nove bloquinhos aqui, tá? E a gente vai ver quantos bloquinhos tem aqui, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Vamos lá. Vamos lá. Cinco, seis, sete. Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vem aqui na calculadora e coloca nove vezes sete. Estuquezinhos. Vai precisar de calculadora sim. Eu saí da escola faz tempo já. Sessenta e três. Sessenta e três mobs. Ah, mas Stux aqui não tem nenhum. Verdade. Então são sessenta e dois. Sessenta e dois. Presta atenção. São sessenta e dois mobs dentro do Minecraft. Fora aqueles que não tem spawn egg dentro do jogo. É muito mob. Então agora eu vou apresentar pra vocês um vídeo de verdade, tá? Seguinte. Esse daqui é um vídeo. Nossa. O que aconteceu aqui com a minha tela? Pera aí. Pronto. Ok, galera. Esse daqui é todos os mobs do Minecraft de 2009 até 2022. E a gente vai ver isso daqui, cara. É incrível. Esse vídeo aqui é nostálgico demais. Olha só. History of all Minecraft mobs, ok? A história de todos os mobs dentro do Minecraft. Então a gente começa com um porquinho lá em 2009. Olha só. Porquinho. 2009 ele foi adicionado. Esqueleto. 2009 também. Creeper. Também. Zumbi também foi em 2009. A Spider. A Chip lindinha. A Vaquinha. O Slime em 2010. A Galinha em 2010. Caraca. Nossa. Não sabia. Guest em 2010. Olha. Vocês vão perceber que em 2010 foi adicionado muitos mobs. Por quê? Porque se eu não me engano foi em 2010 que foi adicionado o Adventure Update. Não, não é em 2010 não. Errei. Ó. 2011. Cave Spider. Silverfish. É. É esse. Ó. 2011. 2011 foi o Adventure Update. E olha só todos esses mobs que foram adicionados no Adventure Update. Blaze. Magma Cube. Muito bom. Ender Dragon. Por quê? Por causa do Adventure Update. Né, galera? Tivemos um update muito grande. 2011. E teve finalmente a possibilidade de zerar o Minecraft, né? Então vamos lá. Ó. Depois tivemos o Ocelote em 2012. E o Gatinho também em 2012. Que era o Ocelote quando você dava a comidinha, né? Pra ele ele virava um gatinho. Não fazia nenhum sentido até hoje, tá? Mas tudo bem. Minecraft, né? Iron Golem só em 2012 também? Caraca. Zombie Villager. Que legal. Em 2012. Só que não tinha serventinha. Não tinha muita serventinha. Aí depois que eles colocaram uma serventinha. Baby Zombie. Eu não gosto desse mob, tá, velho? Ele me estressa. Baby Zombie Villager. Caraca, que legal. Bonitinho demais. Wither em 2012. Wither Skeleton. 2012. Tira esse mob da minha cara agora. Tira, tira. Oh, Minecraft. Se eu pudesse voltar no passado, em 2012, eu não iria comprar Bitcoin. Não iria investir na Microsoft ou na Apple ou em qualquer outra... Empresa gigante pra ganhar rios de dinheiro. Não. Eu ia chegar na Mojang e falar assim, ó. Meu irmão, tira esse morcego do jogo que é a coisa mais inútil. Faz vi... Faz 10 anos. 10 anos que esse mob não é atualizado. 10 anos que esse mob é inútil. Desculpa. Sou meio estressado com ele. Ah, e o Nithin. Horse. Depois do Minecraft ter percebido que o Mock Creators tava bombando, né? Aí eles falaram assim, não, por que não pegar a cópia lá do Mock Creators e colocar... Desculpa, galera. Ó, Donkey, né? O burrinho. A mula. Não sei até o ano. Cara, eu não sei até por que hoje tem mula dentro do Minecraft. Não sei. Skeleton Horse. Um dos cavalos mais difíceis de ser encontrado dentro do Minecraft. E o Zombie Horse, que é impossível de ser encontrado dentro do Minecraft até hoje. Não sei nem por que ainda existe esse mob, sendo que a gente não pode encontrar ele dentro do Minecraft. Não sei. Não sei. Pera. O Minecraft disse que existe um segredo até hoje que ninguém descobriu. Será que esse segredo é transformar um cavalo em um zumbi? Bom tema pra um outro vídeo. Agora eu vou parar de pausar. Ó, Endermite, Guardian 2014. Que legal. Que legal. Elder Guardian 2014 também, claro, né, galera? Guardião de algum lugar. Vamos continuar, ó. 2014, aí depois ele dá uma pausada aqui e tudo mais. Aí depois começa o Rabbit. Coelhinho. Shulker. Husky em 2016. Polar Beer também em 2016. Stray, claro. Llama. Evoker. Um dos melhores mobs do Minecraft também, galera. Adoro. Sai daqui, Vex. Não gosto de gente. Vindicator também eu gosto muito dele. Ilusionista, cara. Olha aí, ó. Por que o Minecraft não adiciona esse mob logo dentro do jogo, véi? Que saco, cara. Ó, Parrot, bonitinho. Phantom. Legal, gosto. Turtle. Inútil. Tô brincando, mas não. Cote. Tem um peixinho normal. Salmão. Tem um peixinho gostoso. Preferred Fish. Bonitinho. Tropical Fish. Né, são vários. Drownet. Legal. 2012. Golfinho. 2012 não. 2018. Pandinha. Bonitinho. Pillager também, 2018, né. Com Pillager and the Eelagers, né. Não, Pillager and the Eelagers. Alguma coisa assim. Fox. Caraca, que legal. Abelha cai fora daqui. Sai daqui. Sai daqui, Norgeiro. Oglin. E agora a gente já está chegando no nosso finalzinho. Strider, gosto muito dele. Zoglin. Odeio esse mob. Muito ruim. Piglin Brute. Brutal demais. Doido. Vamos para os nossos próximos. Vamos ver. Acabou? Ah, esse aqui tinha acabado. Ó, Axalot em 2020, fofinho. Glow Squid em 2021. E nossa cabrinha. Warden sinistrão. Vai vir um Ellie agora? Ah, esse bichinho aqui é muito louco. Frog. Bonitinho. Legal, legal. E Ellie? Acabou? Acabou. Legal. Legal. Eu acho que eu não senti falta de nenhum mob. Eu acho que ele colocou todos eles, né. Eu acho que ele colocou todos os mobs. Não colocou? Será que ficou faltando algum? Comenta aqui nos comentários se você sentiu falta de algum mob. Parece que eu estou sentindo falta de algum mob. O que é? Não sei, galera. Mas parece que está faltando... Talvez a Fox Branca. Talvez. Não tenho certeza. Enfim, comenta aqui nos comentários se faltou algum. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.